Fala galera, em pleno 2017 você ainda não sabe em qual loja comprar os melhores produtos do mundo? Passe na loja Gearbest, mano, só lá tu vai encontrar todos os produtos que você imaginar Desde celulares, controles, tablets, computadores e até mesmo roupa, mano Só lá tu vai encontrar de tudo, com os preços mais baratos do mercado, ok? O link da loja vai estar na descrição e bora pro vídeo Fala, 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 poupoupou e aí galera do Youtube Aqui quem fala é o Vinicius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal VM Game Droid galera E bom galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês o PES 2018 aí para o emulador de PSP bem bacana, ok? Todos os créditos vão para o criador dessa modificação, bem bacana o canal dele Passe lá, ok pessoal, Match Tech Game, o canal dele vai estar aí na descrição, pessoal O criador aí desse futebol bem bacana, dessa easy modificada, pessoal Tá bem atualizado, pessoal, então recomendo Todos os downloads vão estar pra vocês aí na descrição por MagMediaFire, ok? Você vai baixar o jogo, o Save Data e o emulador PPSSPP bem bacana, ok? Como eu falei, os downloads na descrição por MagMediaFire sem erro aí, pessoal Para qualquer celular, você vai estar rodando esse game bem da hora, beleza? Desde já eu conto com o like de vocês, bora deixar bastante like Se inscreva no canal caso não seja inscrito Ative o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo que eu posto, ok pessoal? Então, baixem esse game que tá muito da hora Vou estar mostrando pra vocês aí uma gameplay, mostrando meu celular E também meu controle IPA que eu adquiri na loja Gearbest Pessoal, infelizmente vocês vão ver aí meu celular um pouquinho quebrado, né? Meio trincado aí Mas não se preocupe que eu já adquiri um novo na Gearbest Zook Z2 Em breve aí vai estar chegando aqui na minha casa, pessoal Caso vocês quiserem adquirir alguma coisa pela loja Gearbest O link da loja vai estar na descrição, ok? Então, bora partir pra gameplay que tá muito da hora, pessoal Como vocês podem ver aqui, já tô conectado com o controle IPA, beleza? Controle bem bacana, PG9021 O link de compra do produto aí na loja Gearbest tá também na descrição, beleza? Frete grátis pra todo o Brasil, pessoal Já fez um toque Segura a bola Tenta chegar na linha de fundo Bateu pro gol Bateu pro gol Ela vai pela linha de fundo Já fez um toque Cristiano Ronaldo O slide A sobra do Raquete Já fez um toque Quem sai da bola A sobra do Raquete Aí, recebe Tem a posta de bola É a posta de bola A boa tarde A posta da zaga Marcelo Bom, já fez o wrong A arte Então, já fez um toque E большой A rolar a eimosão Com a bola Vamos para a segunda etapa do Super Clássico, pela Rolando. Sobre do Arante. E o aposta de bola, aposta de bola no ataque. Ali o 480. Cristiano Ronaldo. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Vamos chegar aos 29 minutos. Bateu para o gol. Não, não é assim. Bateu para o gol. 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 E bom pessoal, basicamente o vídeo foi este Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário Caso não seja inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações Para você não perder mais nenhum vídeo que eu posto, ok? Espero que vocês tenham gostado deste formato de vídeo Estou testando aqui um novo formato de vídeo aqui no canal Desculpe a qualidade baixa, mas logo logo a gente vai estar melhorando É isso aí pessoal, fiquem todos com Deus Até a próxima e fui! Dá like, dá muito like